E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui, mais um vídeo de Astronir pra vocês. Nossa, olha quantas bolinhas eu tenho aqui atrás. Bom, gente, fico muito feliz que vocês estejam curtindo a série. Realmente, o jogo é fantástico. Quanto mais eu jogo, mais eu gosto desse jogo. Eu joguei muito offline pra conseguir um monte de recursos pra tentar fazer algo bem legal pra vocês no episódio de hoje. Então, quero ver todo mundo já deixando aquele like esperto aí no vídeo. Se não forem inscritos no canal ainda, inscrevam-se. E se já forem inscritos e não ativaram a notificação dos sininhos, gente, clica ali no sininho pra ficar por dentro de sempre que a gente lança vídeo, porque o YouTube é meio bugado e nem sempre avisa vocês. Olha lá o planetinha aparecendo no fundo, que coisa legal. Gente do céu, olha só tudo que já tem aqui. É, deixa eu mostrar isso aqui pra vocês com calma. Vamos vir por aqui. Tá, ó, fiz um monte de armários pra guardar minhas coisas. Então tem aqui um só com coisa de recurso orgânico. Aqui, resina, tem um pouquinho de energia aqui. Aqui eu tenho composto. Aqui eu tenho combustível, que é hidrazina. E isso aqui que é o mais importante. Eu tenho aqui alumínio e cobre. Por quê? Porque nós vamos trabalhar. Tá, Júnior, eu tô andando explorando cavernas sem a gente? Não. Eu não andei explorando cavernas sem vocês. A caverna tá parada. Eu até dei uma ajustada. Porque, gente, assim, a caverna é gigantesca. Tem muita coisa lá dentro. Mas eu tava andando e eu achei um túnel. E eu tava voltando pra casa e deu uma tempestade de areia. Então pra não ficar sem fazer nada, eu fui pegando as coisas no túnel. E lá tinha muito material de minério, tá? Então por isso eu consegui muito cobre e alumínio. Fui pegando por lá, coloquei nossa forja pra trabalhar e já derreti tudo pra gente poder brincar hoje. E, claro, trouxe um monte de coisa aqui pra gente pesquisar e descobrir novas tecnologias. Vamos aproveitar que tá de dia. Vamos colocar isso aqui na nossa máquina de pesquisa e ver se a gente descobre algumas coisas bacanas pra começar a trabalhar. A gente tem aqui titânio. Tudo que a gente já explorou, que a gente já conhece, tipo, ah, essa bolinha aqui eu já fiz. Então, provavelmente, ela vai me dar algum recurso de material raro. No caso aqui, ela tá dando titânio. Deixa eu colocar titânio aqui, porque eu tava dando uma olhadinha na minha mochila. E eu tenho tanque que eu faço com titânio. Eu quero tentar fazer esse tanque. Porque eu quero ver se isso aqui vai me dar mais oxigênio. Porque se me der oxigênio, é oxigênio! Beleza! Ah, se eu soubesse disso, eu já teria feito antes. Gente, como eu sofri com oxigênio. Ó, dica aí, ó. Façam um tanque de oxigênio extra aí no primeiro titânio que vocês conseguirem, que isso aí vai ajudar muito. Vamos pegar, então, agora a nossa bolinha vermelha. Vem cá, pimba. Vamos colocar a bolinha vermelha pra cá. Pesquisa. Vamos ver se o vermelho eu já escaneei. Já escaneei. Não, não escaneei. Tecnologia nova. Vamos lá. Venha algo legal. Venha algo legal pra gente. Armazenagem. Tá. Eu já tenho uma armazenagem, mas isso aqui é uma armazenagem diferente. Ih, tá noite. Tá noite. Tá. Então, assim, ó. Enquanto tá noite, deixa eu aproveitar pra deixar pra pesquisar isso aqui durante o dia depois. Eu não vou pesquisar as armazenagens, eu vou pesquisar somente as diferentes que eu ainda não olhei. Pra poder mostrar pra vocês onde estão as coisas que eu fiz e o que que eu achei. Tá. Ah, eu não vou ter energia pra fazer. Ah, eu vou ter energia pra fazer. Porque eu acho que tem um pouquinho de energia armazenada. Deixa eu já aproveitar e fazer uma coisa que eu tô doido pra fazer. Eu já expandi mais alguns pods pra cá e eu quero muito fazer esse hangar de veículo. Porque o nosso objetivo hoje é ter o nosso primeiro veículo. Pra isso, eu preciso de dois alumínios. Beleza. Já deixei separado aqui pra gente poder brincar hoje. Alumínio. Alumínio. Vamos, então, fazer aqui e ver como é esse hangar de veículo. Pronto. Pimba. Faça um hangar de veículos. Uou. Tá. Tá sem energia. Ah. Tá. Outra coisa que a gente pode fazer que também melhora. Quando a gente tá minerando ou explorando, a gente acha energia, que são essas coisinhas amarelas que a gente pega no mapa. Que a gente pode pegar com a pistola e fazer também um pack. Então, se a gente colocar isso aqui, isso aqui nos ajuda a carregar as máquinas. Exemplo. Eu vou colocar energia no meu pesquisador. Então, vem energia pra cá. Pimba. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Ele vai pegar essa energia daqui e vai carregar a nossa máquina. Isso aqui é muito bom, gente. É sempre bom a gente ter um pouquinho de energia justamente pra esses períodos noturnos não ficarem sem trabalhar. Vamos aproveitar. Vamos botar mais um trocinho de pesquisa aqui que eu acho que eu ainda não pesquisei. Essa bolinha de cinamoma aqui. Sei lá o que que é isso. Ó. Tecnologia nova. Tecnologia nova. O que que a gente vai ter aqui? Plataforma de troca. Tá. Vamos botar aqui no nosso fabricante de veículo. Porque eu quero ver se eu consigo fazer um carrinho. Tá. Tu não vai carregar? Ah. Carrega. Carrega. Só porque a primeira vez não funciona? Até tímido? Não. Faz pra mim. Tá. Então, eu vou colocar aqui de novo. Pimba. Coloca energia. Por que que não tá indo? Por que que da primeira vez funciona e da segunda não? Mistérios. Mistérios. Tá. Então, é o seguinte, ó. Vamos esperar ficar dia. Tu vem pra minha mochila, porque vai que eu preciso de ti. E vamos andar aqui e deixar mostrar o que que eu descobri pra vocês. Estávamos aqui nessa caverna, tá? Eu tenho mais algumas coisinhas que tem que levar pra lá depois, pra explorar. E eu continuei andando pra lá, porque eu queria achar mais resina, tá? E tem essa outra caverna aqui do lado, que provavelmente seja interligada com a nossa. Eu não explorei. Ela tá aqui bonitinha pra gente poder ir depois. Aí, eu vi aquela caverna lá, que eu fui na direção. Não explorei, tá? Ó, só trouxe o nosso... Caninho pra cá. O nosso pilar. Mas, eu já vi que tem algumas coisas aqui, ó. Eu nem andei muito por aqui, ó. A gente pode pegar isso aqui e já levar pra gente explorar depois. Deixa aí. Deixa aí que isso aqui vai ser pra nós brincar daqui a pouquinho. E pra cá, eu tentei dar uma costeada aqui. Eu vi que tem uma nave caída lá, ó. Tem uma nave caída lá no fundo. Eu ainda não fui pra lá. Será que nós temos mais pessoas, mais civilizações por aqui? O problema é o seguinte. Deixa aquilo lá. Ó, tá nascendo sol. Boa. E eu vou mostrar pra vocês aonde eu tava explorando. Porque eu acho que o túnel que eu achei, nos deixa lá perto. Numa dessas, nós já aproveitamos e fazemos isso agora. Ó, eu tava aqui. Então, aqui tinha essas bolinhas. Peguei daqui, peguei dali, levei junto. Aqui tinha alumínio, aqui tinha cobre. Peguei. Já dei uma planeada em algumas áreas pra gente poder andar. Ó, tem buraco aqui. Aqui tem mais arvorezinha lá embaixo. Ó, isso aqui é energia, ó. Isso aqui que eu falo. A gente pode pegar. Ó, vai encher a energia que a gente tem lá. E vamos ter um composto de energia. Vamos até carregar isso aqui. Deixa junto com a gente, vai. Porque numa dessas a gente precisa. Só espero que não me fale na hora que eu mais preciso dela, né? Porque se não, ninguém merece. Pra lá, nós temos uma área que eu não explorei ainda. Eu continuei pelo túnel. Ó, tem mais uma bolinha de pesquisa que a gente pode pegar lá. Tem mais outra bolinha de pesquisa que a gente pode pegar lá. Deixa eu aproveitar. Vamos fazer mais cordão. Vamos fazer mais cordão que a gente pode ir seguindo isso aqui. Numa dessas até... Eu não sei se a gente vai ter material até chegar o tanque, tá? Mas vamos indo até onde a gente conseguir. Ó, coloca um pra cá. Vem até... Vamos subir aqui. Pimba, coloca um pra cima. Ó, eu acho que é lá, ó. Eu tinha vindo até aqui. Tem composto ali também que dá pra gente pegar. E eu acho que aquilo é o mesmo que a gente tava vendo lá do outro canto. Bom, quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir, né? Então, tum, vamos seguindo o nosso cabinho. Vamos cabiar até chegar lá. Ó, só lembrando. Tem uma caverna aqui que a gente pode explorar depois também. Ah, deu quase. Não tem mais, não tem mais. Ah, eu tenho mais composto ali na entradinha da caverna. Também tem, caso a gente precise, tá? Então é bem de boa. O que que nós temos aqui? Ó, uma nave caída. Nós temos peças. Tem mais um pod aqui de pesquisa. Você vê que eu já pesquisei um desses. Deixa eu ver o que que tem pra cá. Pra cá tem outra caverna. Já vimos que cavernas aqui, que eu achei que não tinha nada. Só achei, né? Se a gente começar a andar, a gente tem caverna por todo lado. Aqui a sua peça. Aqui a peça de pesquisa, que eu vou levar pra lá. Então tu já deixa aqui. Eu vou tentar correndo pra lá. É, lá tá meu cabo, ó. Eu acho. Sei lá. A gente vai pesquisar isso aqui daqui a pouco. Vamos dar mais uma limpada aqui. E ver o que que nós temos aqui. Só o módulo. Lá é peça. Aqui vai fazer mais um negócio de orgânico. Ó, tem coisa aqui dentro. Tem lítio. Ó, tem coisa aqui na bateria. Nós temos aqui alumínio. Pronto. Nós temos aqui combustível, hidrazina. Limpo. Gente, como é bom esse tanque. Olha só. Agora tá recém acabando de gastar o negócio do tanque. Então, a gente tem muito mais. Muito mais liberdade de explorar. Será que dá pra fazer dois? Uh, se der pra fazer dois, aí eu tô feito. Ha, 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 ha. Tá. Beleza. Nossa base tá lá. Pelo visto, era isso aqui que tinha aqui dentro. Mas tudo bem. Já valeu. Vamos tocando isso aqui lá pra frente. Ih, tempestade. Tempestade. Isso não é legal. Isso não é legal. Se vier pedra, eu tô ferrado. Vamos tentar voltar pra caverna. Tem uma caverna aqui. Tem uma caverna aqui no caminho. Que eu posso tentar me abrigar lá. Vamos, Junior. Corre, corre, corre. Não, não, não. Não vai morrer com esse monte de coisa que tu conseguiu. Não, não. Tá, a gente pode voltar aqui e pegar nossos itens, tá? Mas não. Vamos, vamos, vamos. Pula, 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 pula. Pula que pulando a gente vai mais rápido. Vamos, 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 vamos. Não vem pedra na minha cabeça. Não vem. Não. Uh, uh, uh. Consegui. Ufa. Ufa. Tá, ó. É nessas tempestades que eu fiquei pegando coisa, tá? Pelo visto aqui tem mais combustível. Tá, mas combustível já tem um troço cheio. Não, não tem porquê. Ó, ó, ó. Tá vindo, tá vindo. Se isso aqui bater na minha cabeça, eu morro, gente. Se isso aqui bater na minha cabeça, eu morro. Então isso aqui não é legal. Uh, deixa eu tentar me proteger aqui. Bem longe de tudo. Uh, bom. Tem que esperar isso aqui parar. Tem que esperar isso aqui parar. Ufa. Passou. Uh, ninguém merece isso. Levar uma pedrada na cabeça e morrer. Ainda mais agora que eu tô com um monte de coisa nova aqui no meu negócio. Mas assim, quando a gente morre, fica a nossa mochila no chão. A gente pode vir e ficar marcado no mapa. E se não morrer muito numa caverna muito funda. E tu pode ir lá voltar e buscar outras coisas, tá? Então lá, vamos... Ó, é, é. É essa aqui mesmo, ó. Lá tá a nossa linha. Vamos levando. Jogando futebol. Eu faço assim que eu consigo andar mais rápido. Ó, pega. Tum, eu consigo correr. Tá, ó. Vamos levar isso aqui, então, até a nossa base. Pra gente poder pesquisar e ver se a gente já pode brincar com o nosso negócio de fazer veículo. Porque eu quero fazer um carrinho hoje pra nós brincar. Caraca! Quero isso, quero isso, quero isso, quero isso. Claro que eu cheguei aqui, era noite. A gente precisa esperar amanhecer, né? Mas tudo bem. Já coloquei nosso pod ali. Manda pesquisar isso aqui. Vamos ver se a gente vai descobrir alguma tecnologia nova. Ou vai ser coisa que a gente já tem. Não, é novidade. É novidade. Vem a coisinha boa pra nós. Células de energia. Ó, tudo bem. Falta pesquisar um desses ainda que a gente não colocou. Então vem pra cá. Manda fazer também. Vai que a gente... Vamos aproveitar a nossa onda de sorte, tá? Aqui é... É titânio. Tá, deixa titânio ali. O que que nós temos aqui no nosso fabricante de veículo? Quadriciclo, caminhão, nave auxiliar... Ah, tá. Eu preciso de quatro coisas. O quadriciclo são quatro compostos. O caminhão são quatro alumínios. A nave auxiliar são quatro compostos. Tá. Seguinte. Vamos começar? Com o caminhão, pô. Vamos fazer coisa legal. Já que é pra fazer, vamos fazer coisa legal. Alumínio. Eu consegui um alumínio lá na nave. Não consegui? Consegui, ó. Então, tu já vem pra cá. Eu preciso de mais três alumínios. Então vamos buscar lá no nosso depósito. Tô vendo que eu vou ter que ficar farmando alumínio. E quando eu acabar o jogo, pra gente poder fazer mais um desses. Tá. Ah, não. Não posso carregar mais. Tá cheio minha mochila. Tá, então é o seguinte. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá que eu quero fazer uma beleza dessas. Vem. Coloca o tu aqui. Vamos lá. Tem que colocar mais dois aqui. Mochilinha. Mochilinha. Pimba. Pimba. Pronto. Tô com quatro alumínios. E aí, agora, caminhão. Base imóvel. Base imóvel temporária pra gente poder começar a brincar. Tá, Júnior. Vamos andar. Como é que eu ando? Eu tenho que fazer assentos. Porque eu não posso sentar no nada. Eu tenho que sentar numa cadeirinha, tá? Ó, minha bunda gorda ali tem que ir pra algum lugar. Então, o que que eu posso fazer de extra pro nosso veículo? Eu tenho aqui assento. Três assentos, ó, pra carregar mais pessoas. Armazenagem, que é aquela tecnologia nova que a gente pegou no início do vídeo. E a gente tem aqui... É, por enquanto, só tem isso liberado. Então, é o seguinte. Eu vou fazer um assento. Eu preciso de dois compostos. Beleza. Eu acho que isso aqui eu tenho na minha mochila. Não. Tenho só um. Mas tudo bem. Eu tenho mais aqui. Deixa eu pegar. Pronto. Outro composto aqui. Então, vamos fazer o nosso assento. Olha lá. Gente do céu. Isso aqui é muito doido. Fala a verdade, gente. Fala a verdade. Tá, é noite. Tá sem energia, né? Eu tenho que logo fazer uma bateria pra mim. Mas outra coisa que eu posso fazer também. Deixa eu ir lá na minha impressora 3D. Pra já mandar fazer uma coisinha interessante. Que é... Turbina em óleo, contadores de alumínio, bateria... Ah, bateria... Gerador! Nós estávamos aprendendo muita coisa que não tinha antes. Painel solar. Painel solar foi dois compostos. A gente já fez isso aí uma vez. Vamos fazer mais um outro. Porque eu vou botar um painel solar no meu caminhãozinho. Pra quando eu estiver andando, também carregar a minha bateria, né? Isso aí sempre é muito útil. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar amanhecer. Pra gente poder continuar trabalhando aqui. Pronto. Dia. Temos energia. Eu estou aproveitando aqui. Estou pesquisando. Estou conseguindo um monte de litio. Eu vou fazer tudo de bateria depois. Isso aqui vem pra cá. Já bota aqui. Já manda pesquisar também. E assim. Vamos fazer a nossa armazenagem aqui. Vão quatro compostos. Tudo bem. Então, dois aqui. Dois lá. Armazenagem. Pimba! Gente. Fala sério. Ó, que chique tá esse meu carrinho. Não, não. Tá demais. Tá demais. E o bacana é o seguinte. Ó. Eu já trouxe aqui um painel desses. Porque eu posso colocar isso aqui. Aqui. Então, eu posso ter um, dois, três, quatro. Eu posso sair com isso aqui. E trazer um monte de coisa. Gente. Olha que legal isso aqui. Tá. Então. Tu. Vem um. Bota na minha mochila. Vamos pegar mais um desse aqui. Vamos mandar pesquisar também. Tá. E claro. Vamos fazer aquilo. Que tá todo mundo esperando. Ó. Mais um titânio. Vem pra cá. Vamos colocar a última aqui. Já a última não. Que tem mais dois lá que eu tenho que buscar. Numa dessa. Agora com o caminhãozinho. A gente pode ir lá buscar o nosso material e chegar mais rápido. Ó. Temos mais um titânio. Tá. Deixa lá. Temos aqui então o nosso caminhão de pesquisa. Agora. Ó. A gente chega aqui pertinho. Aperta o tab. Também serve pra salvar o jogo. E ó. A gente tem o nosso caminhão, gente. Olha que doideira. Olha que... Ah, não, não. Peraí, peraí, peraí. Cuidado do buraco. Cuidado do buraco. Vou... Não, não. Eu até vou lá buscar agora. Ah. Com isso aqui, gente. Nós vamos poder explorar esse planeta. Ah, não, não. Tempestade, não. Tempestade, não. Não. Putz. É o que falta. Eu pegar um caminhão. Ah, não. Não. Para. Para. Para, para, pedra. Para, pedra. Para, pedra. Não. Não. Caverna. Entra na caverna. Entra na caverna. Entra na caverna. Aqui. Protege. Tá. Eu não tô bem protegido. Ah. Ah, mas fica, 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 fica. Maldita tempestade. Maldita tempestade. Mas tudo bem. Aqui eu acho que eu consigo ficar sem levar dano. Ufa. Não. Para. Tanto trabalho assim pra já perder meu caminhão. Aí não é legal. Aí não é legal. Tá. Vamos esperar isso aqui parar. Gente, vida hardcore. Vida hardcore esse planeta. Ninguém merece. Ninguém merece. Tá, mas eu levei todas as coisinhas que eu tinha já, né? Ai, ai, ai. Tá, mas eu acho. Ah, não. Eu já voltei e peguei. Eu já voltei e peguei. Mas, ó. Agora, a gente pode brincar. Ah, vamos fazer o seguinte, ó. Já que eu tô aqui. Só pra gente não voltar vazio. Só pra gente não voltar vazio. Pedir pra parar. Parou. Pim. Sai. Vamos pegar aqui as coisinhas, ó. E vamos colocar lá no nosso veículo. Agora a gente pode. Agora a gente pode. Pega isso aqui aqui. Deixa aqui. Aqui tem coisa também, tá? Mas isso aqui é aquilo que... Ah, eu acho que isso aqui é aquela continuação da caverna que eu tava lá quando eu fiquei na primeira tempestade. Aqui embaixo vai ter mais um troço. Só que assim, ó. Eu tenho que tirar isso aqui daqui. Porque isso aqui vai vir... Ah... Gás assassino. Ah... Ó, ó, ó. Foge. 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 Eu tenho que tentar fazer a máscara depois. Então isso aqui vem pra cá. Pum. Isso aqui vem pra cá. Leva pra cá. E vamos botar isso aqui lá no nosso caminhãozinho. Lá no nosso caminhão. Pararapapã. Ó, vem pra cá. Deixa eu pegar o outro. Ó. Vamos vir aqui. E a gente coloca aqui, ó. Pimba. Ah, não. Tá muito chique isso aqui. Agora ninguém me segura. Vou colocar o... Ô, boca aberta. Pode ser esse aqui do outro lado. Não tem problema. Não, vamos colocar lá pra ficar bonitinho, organizado. Ó, podemos botar em... Ó, lugar aqui. Ah, ah. Volta. Volta. Caminhão bugado. Tá doido. Tá doido. Volta, caminhão. Volta, caminhão. Tabe. Tabe. Ih. Ih. Ó. Meu caminhão. Uou. Volta, caminhão. Volta, caminhão. Pré-alfa. Pré-alfa, gente. Pré-alfa. Ai, 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 ai. Meu Deus. Ai, caminhãozinho. O que que eu te fiz? Por que que tu não gosta de mim? Por que que tu não gosta de mim? Ninguém merece. Ninguém merece. Ai, ai, ai. Bom. Mas tá aí. Caminhão doido. Eu vou tentar salvar ele de alguma maneira. Bom, gente. Espero ter se divertido com mais esse episódio aqui de Astronia. E aquilo que a gente fala. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Compartilhem o vídeo. Chamem seus amigos aqui pro canal. Vamos se divertir junto. Qualquer dica que você tiver, podem deixar nos comentários. Que eu sempre tô dando uma olhada. Gente, por hoje era isso. Então ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like favorito sempre. E tchau, tchau.